Jangatas Na esquina do Brasil Pra ver você chegar Na praia de Iracema Ouviram meu poema Feriram minha voz também Já esquecemos tudo Com lágrimas sinceras E a noite é de cristal Perdidos de amor Deixamos nossa cor Em todos os lençóis Que a brisa iluminou Com o verde da manhã E as tristezas marinhas Na minha impressão Daqui de onde estou As ondas vão Não voltam mais Preciso imaginar Jangatas vem do mar Pra ver você chegar Meu coqueiro, meu coqueiro Ó vento que venta lá Me leve agora de G Pra as bandas do Ceará Meu coqueiro, meu coqueiro Ó vento que venta lá Me leve agora de G Pra as bandas do Ceará Meu nordeste, meu destino Nesta vida que Deus dá Sendo homem sou menino Quando volta ao Ceará Verdes mares, Verdes mares Que Iracema conheceu Verdes mares, Verdes mares Tão bravios como eu Cantador sem ter viola Violeiro sem repente Ceará me deu escola Fortaleza me fez gente Meu coqueiro, meu coqueiro Ó vento que venta lá Me leve agora de G Pra as bandas do Ceará Rei de de franjas brancas Um cajueiro antigo Uma jangada ao longe A voz de um velho amigo Meu Ceará, meu povo Quero sonhar de novo Meu coqueiro, meu coqueiro Meu coqueiro, meu coqueiro Ó vento que venta lá Me leve agora de G Pra as bandas do Ceará Meu coqueiro, meu coqueiro Ó vento que venta lá Me leve agora de G Pra as bandas do Ceará Pra as bandas do Ceará Meu coqueiro, meu coqueiro Ó vento que venta lá Ó vento que venta lá Me leve agora de G Pra as bandas do Ceará Meu coqueiro, meu coqueiro Ó vento que venta lá Me leve agora de G Pra as bandas do Ceará Ó vento que venta lá 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 Ó vento que venta lá